Sejam bem-vindos para mais um Todd News aqui no meu canal, cara, é segunda-feira, bora começar a semana com o pé direito. Ontem teve Super Taça de Portugal, Super Copa da Inglaterra, estreia do Malcom lá no Zenit, que não foi muito boa não. O jogador sofreu com racismo lá e eu já vou falar um pouco mais pra vocês, tá bom? Também teve 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, que fecha hoje com um jogo que vai acontecer às 8 horas da noite entre Grêmio e Chapecoense. Então tem muita coisa legal, de bala negociando com o Manchester United, dois atacantes europeus podendo pintar no Flamengo. Então se liga porque o vídeo tá top, top, top. Mas antes você sabe que vai ter que me dar aquela moralzinha apertando o botão do like pra ajudar muito. Você não tem noção quanto o seu joinha ajuda muito aqui o canal, também na divulgação até do canal, porque quanto mais like, mais o vídeo é compartilhado pra quem ainda não conhece. E se você for um desses caras que ainda não conhece, ou então assiste o canal, mas não se inscreveu, se inscreve que tu ajuda muito também, cara. Se inscreve aí, faz parte da nossa família aqui, Todd, beleza? Agora, sem mais enrolações, solta a intro! E bora começar pelos placares de ontem, que teve uma goleada do Santos. O Santos recebeu o Goiás e deu um show vencendo por 6x1. Carlos Sanches abriu o placar com um golaço de primeira. Depois, Lucas Veríssimo marcou o segundo. O terceiro foi de Gustavo Henrique. E o quarto gol foi marcado por Sacha, após driblar o goleiro Tadeu. O quinto foi um golaço de Soteudo de fora da área. E depois, Soteudo fechou novamente a goleada. E o Goiás diminuiu com o Kaique. O Botafogo visitou o Havaí e venceu por 2x0. Alex Santana fez o primeiro. E Benevenuto ampliou de cabeça. O Bahia recebeu o Flamengo na Fonte Nova e venceu por 3x0. Gilberto marcou um hat-trick e foi o melhor jogador da partida. Aos 20 minutos do primeiro tempo, após esse chute, o atacante abriu o placar. Depois, ele recebeu essa belíssima assistência do goleiro Diego Alves para fazer 2x0. E depois, fechou o hat-trick com este gol ainda nos últimos minutos do primeiro tempo. No Clássico Paulista, o Corinthians e Palmeiras ficaram apenas em 1x1. Manuel abriu o placar de cabeça no primeiro tempo. E no segundo, Felipe Melo empatou também com um gol de cabeça. No Clássico Mineiro, o Atlético venceu o Cruzeiro por 2x0. Vinícius abriu o placar com esse chutaço. E depois, Natan ampliou de cabeça. Vasco e CSA ficaram apenas no 0x0. E a tabela do Brasileirão segue desse jeito. Santos lidera com 32 pontos, Palmeiras é o segundo com 28, Flamengo em terceiro com 24 e empatado com o quarto colocado, que é o Atlético Mineiro, também com 24 pontos. E lá no Z4, Cruzeiro é o décimo sétimo, seguido por Chapecoense, CSA e Havaí. No Camp Nou, tivemos jogo valendo o troféu Juan Camper. Barcelona recebeu o Arsenal e venceu por 2x1 de virada. Alba Menang abriu o placar aos 36 do primeiro tempo, mas aí no segundo, Maitland Niles marcou esse belo gol contra para deixar tudo igual. E aí, Luizito Soares marcou esse golaço de voleio para o Barça virar o jogo e levar o troféu, e assim começar a temporada com o pé direito. O Manchester City enfrentou o Liverpool pela Supercopa da Inglaterra e começou vencendo com o gol de Raheem Sterling. O Liverpool empatou no segundo tempo com o gol do zagueiro Matip, levando o jogo para as penalidades, onde o Manchester City venceu por 5x4 e o gol do título foi marcado por Gabriel Jesus. E assim, Pepe Guardiola e seus jogadores começam a temporada mantendo a sequência de títulos ingleses. Pela Supertaça de Portugal, o Benfica atropelou o Sporting vencendo por 5x0. Primeiro gol foi marcado por Rafa após assistência de Pise. Aí, no segundo gol, os papéis se inverteram e Rafa mandou para Pise fazer. Grimaldo fez o terceiro com esse golaço de falta. Pise marcou novamente para deixar 4x0 e, para fechar a goleada, Chiquinho fez aos 89 minutos. E assim, o Benfica conquista pela oitava vez a Supertaça. Após o Goiás ser goleado novamente por 6x1, ontem o time Esmeraldino demitiu o técnico Claudinei Oliveira. Agora, quem assume por enquanto a equipe é o preparador físico Robson Gomes. Após a derrota ontem para o Atlético Mineiro, o Cruzeiro chegou a 10 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, que atualmente ocupa o Z4. E com isso, o técnico Mano Menezes conversou com a diretoria Celeste e colocou seu cargo nas mãos dos diretores, os deixando à vontade para definir se ele continua ou não no comando. O Flamengo abriu negociações para trazer Mário Balotelli, que está livre no mercado. Segundo a Sky Sports, o Flamengo já tem o sim do atacante, que se animou bastante em defender a equipe rubro-negra. E as negociações entre o empresário e o clube carioca se intensificam. Outro que a torcida pede é o espanhol Fernando Leorente, que está livre no mercado após deixar o Tottenham. Inclusive, a rede social do atacante está sendo invadida por torcedores rubro-negros pedindo a sua contratação. O Botafogo iniciou as conversas com o Santos por um empréstimo do peruano Cueva, mas o presidente José Carlos Pérez afirmou que o jogador só sai se for vendido em definitivo. O Santos agora quer a contratação do meia Lucas Fernandes do São Paulo. As conversas já iniciaram, mas o grande problema é o alto valor que o tricolor pede, já que o Santos queria o jogador por empréstimo, mas o São Paulo só aceita vender por 5 milhões de euros. E Dida está de volta no Milan, o goleiro que brilhou no clube entre os anos 2000 e 2010. Agora é o novo treinador de goleiros do time Sub-17. E mal começou a temporada e o Barcelona já tem a primeira baixa. O capitão e craque argentino Lionel Messi tem uma lesão de grau 1 na coxa direita. Ele nem viajou com a delegação para os Estados Unidos para jogar os amistosos que acontecem na cidade de Miami. E agora já iniciou os tratamentos no time catalão para estar apto à estreia da La Liga que acontece no dia 16 contra o Atlético de Bilbao. O Bruges da Bélgica hoje confirmou a contratação do goleiro de 31 anos, Mignolet. Ele foi vendido do Liverpool por 7 milhões de euros e no novo clube assinou o contrato até 2024. E o Liverpool não perdeu tempo, já anunciou o substituto de Mignolet. E ele é o experiente goleiro espanhol de 32 anos, Adrian. Ele estava livre no mercado após deixar o West Ham e agora chegou sem custos para ser o novo treinado por Jurgen Klopp. Hoje o Cagliari anunciou a chegada de Nainggolan. Ele retorna ao clube pelo qual atuou entre 2010 e 2014 e chega por empréstimo de uma temporada da Internacional. Hoje o Manchester United anunciou oficialmente a chegada do zagueiro mais caro do mundo. Harry Maguire custou 87 milhões de euros e o jogador já tinha sido flagrado ontem no CT fazendo exames médicos. Hoje ele foi apresentado para a imprensa e também para a torcida e já começou os trabalhos com o técnico Solskjaer. O contrato assinado pelo inglês é de 6 anos. E Malcom mal chegou no Zenit e já deve ser vendido em janeiro. Isso porque o jogador estreou ontem no empate contra o Krasnodar e sofreu racismo por parte da torcida, que abriu faixas reclamando da contratação de um jogador negro. A faixa dizia, abre aspas, Obrigado aos diretores por respeitarem as nossas tradições, fecha aspas. Os extremistas já publicaram um comunicado ao clube deixando claro que é uma tradição não contratar jogadores negros. Agora o Zenit cogita vendê-lo logo em janeiro e Malcom também corre risco de ficar fora da maioria dos jogos na Rússia até lá. Lembrando que até agora, quando eu estou gravando o vídeo, o Zenit ainda não se pronunciou oficialmente sobre esse caso de racismo, o que é muito triste por parte aí do Malcom, né cara? O cara foi lá jogar no Zenit, mal estreou e já está sofrendo racismo extremista lá na Rússia. E agora vamos ver o que vai acontecer com o atacante brasileiro, né? Danilo já está em Turim para fazer exames médicos e ser anunciado como novo reforço na Juventus. Ele foi negociado por João Cancelo e mais 30 milhões de euros. Já o lateral português viajará para a Inglaterra para fazer exames médicos e assinar contrato com o Manchester City. A equipe inglesa corre contra o tempo para anunciar o jogador, já que a janela na Inglaterra se fecha na quinta-feira. Itibala continua dificultando a sua ida para o Manchester United devido ao salário, já que ele quer ganhar mais que o clube inglês quer pagar, inclusive quer ganhar mais que o Pogba. E agora quem entrou na briga pela contratação do argentino e oferece sim o valor do salário que ele quer receber é o Paris Saint-Germain. Foi divulgado pelo jornal The Sun que o diretor Leonardo já iniciou as conversas com a Juventus e também com o empresário do atleta. E agora ele pode chegar para o lugar de Neymar que pode ser negociado com o Barcelona até por empréstimo. Bom galera, essa aqui foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado bastante e também espero que você tenha ficado até o final do vídeo dando a sua moral para mim, tá bom? Obrigado aí do fundo do coração. Eu quero que você comente sobre tudo que eu falei aqui hoje, o racismo que o Malcom já está sofrendo no Zenit. Comentem também sobre Dybala, onde que seria melhor, no United ou então no Paris Saint-Germain. Fale sobre tudo, beleza? Bora bater um papo, ter aquela discussão sadia sobre futebol. Tamo junto, valeu! Falou! E aí E aí